A produtividade está conectada com a tecnologia, por isso o Lenovo ThinkPad está há quase 30 anos no mercado. É o notebook número um dos negócios, ultra resistente e com uma performance que faz toda a diferença nos seus resultados. Você é profissional? Vai de Lenovo. Eu trabalho com o meu de todo lugar. Também é ideal para a sua empresa. Pronto para o novo? Então vai de Lenovo. Obrigado.